A saudade é o pré-coração E vai! A saudade é o pré-coração A saudade é o pré-coração e o Matheus Veio o piquito em alma e vai virando pro gelo A saudade é o pré-coração e o Matheus Veio o piquito em alma e vai virando pro gelo A saudade é o pré-coração e o Matheus A saudade é o pré-coração e o Matheus Veio o piquito em alma e vai virando pro gelo A saudade é o pré-coração e o Matheus Veio o piquito em alma e vai virando pro gelo A saudade é o pré-coração e o Matheus Veio o piquito em alma e vai virando pro gelo A saudade é o pré-coração e o Matheus Veio o piquito em alma e vai virando pro gelo A saudade é o pré-coração e o Matheus